Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e vamos seguindo aí a tendência do momento que é Barbie, né? Que só se fala na Barbie, tá as crianças, os adolescentes, adultos, tudo comprando peças que tem a Barbie. Então vamos aí na febre do momento e vamos fazer uma nécessaire muito linda e eu vou dar várias dicas de costura, de acabamento aqui pra essa nécessaire que eu tenho certeza que você vai amar, então fica aí pra você ver todas essas dicas, não perde nada, hein? E com essas dicas de acabamento nessa nécessaire, a gente pode fazer outras bolsinhas também que vai ficar super legal. Mas antes da gente ir pro nosso vídeo, já se inscreva aí no canal se não for inscrito ainda, deixa aí o seu joinha se gostar do vídeo e compartilhe também pra que ajude aí o nosso canal a crescer e me incentiva, né? A trazer mais vídeos aqui pra vocês. E vamos lá pro passo a passo que tá imperdível o vídeo de hoje. Bora lá, então! Então vamos fazer a nossa linda nécessaire usando esse tecido aqui da Barbie, com essa estampa da Barbie. Esse tecido é o tricoline, 100% algodão. Eu vou passar a medida direitinho aqui pra vocês, olha, pra esse tamanho, tá? De nécessaire que eu vou fazer. Ele tem 25 de largura por 20 de altura. Então você corta aqui o tecido principal duas vezes e eu já colei a manta R1 aqui e passei uma costura, ó, de em volta, tá? Porque eu prefiro, assim, prender que fica mais legal pra gente trabalhar. Fica bem mais fácil. Então duas vezes, tá bom? Ó, dos dois lados aqui já tá a manta. E vou usar o forro também, nesse rosinha liso, é o tricoline também. Pode ser até um tecido misto, tá? Pra fazer o forro, não precisa aí necessariamente ser o tricoline. Pode ser um tricoline misto, gente, fica bom também. Então duas vezes na mesma medida. Vou usar aqui um zíper. Esse aqui é o zíper número 5. Se você quiser usar o número 3, pode também. Mas esse aqui, o 5, vai ficar bem legal. Eu não vou passar a medida agora, porque tem um detalhe ali que eu vou passar pra vocês, tá? No acabamento do zíper, que é muito legal. Aí esse aqui, ó, pra gente fazer o acabamento aqui do terminal do zíper, é um pedacinho aqui na medida de 5 por 4. Aí você dobra ele aqui, ó, dessa forma, tá vendo? Ó, e dobra aqui no meio. Dessa forma aqui. A gente não vai usar toda essa largura não, tá? Depois a gente vai cortar aqui na largura do zíper. Vou usar também pra fazer a alcinha. Esse daqui, essa faixinha, na medida de 30 por 5. 30 por 5. Aí você pode fazer menor, pode fazer maior, não tem problema. Aí a gente dobra aqui, ó, tá? Igual um viés e dobra aqui no meio. Aí essa parte você vem, passa uma costurinha aqui, ó, fechando. E outra aqui, ó. Então vamos passar duas costuras, tá bom? Fecha ele aqui, ó. E costura. Aí eu vou fazer isso aqui. E a parte do zíper também eu vou mostrar aqui o acabamento que a gente vai fazer. E o cursor, né, gente, que eu não peguei, vou pegar também. Aí aqui na parte do zíper, ó, você destaca ele aqui um pouquinho. Eu vou pegar aqui minha linha com agulha, que a gente vai fazer um detalhe bem legal aqui pra abertura do zíper. Peguei aqui, gente, meu cursor e a linha aqui com agulha com a linha, né? Aí eu vou colocar meu cursor primeiro. Aí eu vou fazer isso aqui, ó. Vou cortar um pouquinho aqui dos dentinhos. De um lado. Que eu já vou deixar o cursor aqui. Ó. Aí a gente vai passar aqui o cursor. Aí aqui nessa parte, gente, tá vendo? Ó, que ele abre pra cá, né, ó. A abertura dele fica pra cá. Então nessa parte aqui, eu vou abrir aqui um pouquinho, ó. E vou fazer o seguinte. Deixa eu só ajeitar aqui. Vou dobrar ele dessa forma pra que essa parte fique reta aqui, ó. Olha que legal, tá vendo? É só uma dobrinha aqui, gente, ó. Tem uma nesse sé que eu fiz assim. Foi do dia das mães. Eu fiz com o zíper desse jeito. Olha que simples, ó. Vem aqui. Ó, e você dobra aqui, ó. Tá vendo? Faz uma preguinha, tá vendo, ó. Aí ele fica rente aqui, ó. Viu? Aí você vem com a linha e a agulha. E vamos fazer uma costurinha aqui, ó. Ó, aqui você não precisa se preocupar com essa costurinha. Porque ele vai ficar escondido, né? Porque depois ele vai... A gente vai costurar ali, ó. Na necessaire, né? Então é só pra ficar essa parte arredondada aqui, ó. Ele não vai aparecer, não. Ó, fiz um arrebate aqui. Olha aí como que ficou, tá vendo? Desse lado aqui a gente faz assim, ó. Dobra aqui. Tá vendo, ó? Fazendo a preguinha aqui pra que ele fique rente aqui, ó. E aqui fica na mesma altura. Tá vendo? Bem fácil, ó. Agora a gente vem e faz a costurinha aqui, ó. Deixa eu só ajeitar aqui. Ó. Costura na lateral, ó. Ó, tá vendo que ele ficou aqui na mesma altura, né? Vou fazer um arremate aqui. Aqui, como eu falei, não vai aparecer. Porque ele vai pegar bem na... Vai pegar na lateral ali, né? Aí com o zíper pronto, né, gente? Ficou desse jeito. Agora a gente vai colocar, olha, esse acabamento aqui. Mas antes, a gente vai pegar aqui a nossa parte principal e vamos fazer uma medida. A partir daqui, ó, dessa costura, tá? Que eu fiz. Eu vou marcar um centímetro e meio, ó. Vem aqui a partir da costura. Porque aqui depois a gente vai passar a costura aqui, né? Então, você mede aqui, ó. E faz um risco aqui, ó. Faz uma marcação, ó. Um centímetro e meio dos dois lados aqui também, ó. Um e meio. Tá vendo? Aí você fez isso, você vem com o seu zíper. A partir daqui, ó. Em cima aqui dessa marcação, tá vendo, ó? Aí você vem. Por isso que eu não passei a medida pra você, ó. Aí você vem, marcou. Tá aqui a marcação, né, ó. Bem aqui. Tá vendo? A marcação que a gente fez. Agora eu vou e corto o meu zíper, ó. Cortar bem retinho, tá? Aí eu venho aqui com esse acabamento. E agora eu coloco ele aqui, gente, ó. Coloco. Bem retinho aqui. Vou lá na máquina e vou passar uma costura aqui, ó. Essa parte de trás, deixa ela passando bem pouquinho aqui, tá vendo? Deixa passando bem pouquinho. Porque aí a gente vai ter certeza que vai costurar os dois lados. Né? Porque senão você vira aqui e a costura não pegou do outro lado. Então a gente deixa sobrando bem pouquinho aqui, ó. Tá vendo? Aí passa a costura, ó. Aqui, tá bom? Olha aí, feita a costura. Agora eu vou cortar aqui o excesso, tá vendo, ó. De tecido pra deixar rente aqui com o zíper, ó. Tá vendo? E ficou assim, gente, ó. Um acabamento de zíper diferente. Aqui, ó. Essa preguinha aqui, se você quiser passar uma costurinha aqui também, pode passar. Mas não vai interferir a nada, não, ó. Tá vendo? Ele fica bem bonitinho aqui, ó. Só esse que ficou a preguinha maior. Mas, ó, ele tá rente aqui. Tá vendo? Agora eu vou vir aqui nessas partes e vou fazer a caixinha de leite. Aí eu vou fazer minha caixinha de leite com quatro centímetros. Quatro por quatro. Eu vou marcar aqui desde o comecinho, tá? Daqui do tecido, ó. Vou riscar. Olha, eu marquei desde aqui, tá? Do comecinho. Não marquei da costura, não. Do comecinho aqui, quatro centímetros. Vou fazer isso, né, nas quatro peças, tá? Nessas duas principais e na parte do forro. Olha, eu marquei, né? Vou fazer isso, como eu falei pra vocês, nas quatro partes. E aí eu vou cortar, ó. Já vou deixar prontinha aqui, ó. Fica mais fácil pra gente trabalhar, né? E saiu bem a cabeça aqui da boneca, gente. Olha. Olha aqui. Saiu a cabeça inteirinha. Porque esse tecido aqui, né, a estampa tem direção pra todos os lados. Olha aí. Ficou desse jeito. Eu vou fazer com as quatro partes. Lembrando, cuidado aí na hora que você for fazer com a direção da estampa, tá, gente? Ó, faz aí na parte de baixo, que eu quero essa carinha aqui que fica no meio. Então, vou fazer as outras e já volto. Olha aí, gente. Já fiz a caixinha de leite, né, nas quatro peças. Agora a gente vai colocar o zíper, olha. A partir daquela marcação, né, que eu falei pra vocês, a gente vai colocar aqui, ó, o zíper. Tá vendo, ó? A gente vai colocar aqui e vamos... Vou prender aqui, ó. Deixa eu só acertar aqui meu zíper. Ó, vou prender aqui pra ficar mais fácil, tá? Na hora da gente costurar. Agora, como eu sempre falo pra vocês, eu gosto de costurar do meio pra cá e depois do começo até o meio. Porque às vezes sai do lugar, né, pra quem tá começando agora, às vezes não consegue. Mas quem quiser pode passar a costurinha aqui direto, tá bom? Mas eu gosto de fazer assim, gente. Começa do meio pra cá e depois do começo até o meio, tá bom? Aí depois que a gente costurou o zíper, a gente coloca o forrinho. Olha lá, agora eu venho aqui do comecinho. Que desse jeito fica mais fácil pra gente costurar, tá? Acerta aqui, ó. Olha aí, costurado o zíper. Agora a gente vem aqui com o forro e coloca. Eu gosto de costurar assim, tá, gente? Colocar, é, costurar o zíper primeiro e depois o forrinho. Pra quem tá começando agora também, né? Aí, bem mais fácil, gente. Bem mais fácil. Porque aí não sai nada fora do lugar. Ó, vamos prendendo também. Faz aí do meio pra cá e depois do começo pro meio. Que aí você vai ver como é bem mais fácil. Olha aí, ele fica bem rente, ó. Não sai do lugar, tá vendo? Agora vamos do começo até o meio. Olha aí. Aí ficou, né, a costurinha, tá vendo? Agora aqui, geralmente, a gente joga pra cá, né, o forrinho e rebate, né? Você pode fazer assim. Joga o forrinho aqui pra trás. Já vem e faz aqui o pêsseponto no zíper. Se você não quiser costura aqui, que fica aparecendo aqui, ó. Você joga aqui assim, ó. Tá vendo? Pra baixo aqui, pro lado da manta. Deixa eu só tirar esse... Essa linha. Você joga aqui, ó. Essa costura pro lado da manta. Com o forro aberto. Automaticamente ele já vai, ó. Essa costura aqui, ele já vai ficar... É pro lado da manta, tá vendo? Aí você vem com o forro aqui aberto, ó. Jogado aqui, você vai fazer o pêsseponto. Aí ele vai ficar um acabamento legal e não vai ficar aparecendo costura ali do lado da manta. Viu? Ó, mais uma dica, tá vendo, ó. Aí você levanta aqui, ó. E vai jogando essa costura aqui pra trás, ó. Tá vendo? Pro lado da manta, ó. Ela vai ficar assim. Vai colocando a mão aqui pro lado de dentro e vai fazendo isso. Outra dica também legal, gente. Pra fazer o pêsseponto, eu também gosto de deixar, olha, a costura mais largo, o ponto mais largo. Vai devagarzinho, né? Que vai, ó. Essa parte fica um pouco dura, tá? Você pode usar aí a sua agulha número 16. Olha aí, gente. Com o pêsseponto aqui e a parte de trás, olha, sem costura. Não aparece costura, tá vendo? E ele fica aqui, ó, já abaixado. Que ele não vai atrapalhar na hora de abrir o zíper, tá vendo? Ele fica bem legal. Aí, na outra parte, eu já marquei também aquele um centímetro e meio, ó. Fiz a marcação, tá vendo? Aí, você vai fazer a mesma coisa, ó. Vou virar aqui a minha peça e coloco aqui também, ó. Tá vendo? A partir daqui, ó. Tá? Pra ele ficar bem certinho, ó lá, ó. Bate certinho, tá? E você pode... É prender. Prender com alfinete ou com os prendedores. Olha aí, e essa parte a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez dessa. Vamos costurar aqui e depois coloca o forrinho e faz do mesmo jeito que a gente fez na primeira parte. Olha aí, gente. Costurei do mesmo jeito. A gente vira aqui, ó. Faz do jeito que eu falei pra vocês, tá? Ó, pra rebater aqui essa parte, deixa o forrinho aqui, ó. Tirar essa linha. Deixa o forrinho pra cá e aí você joga aqui, ó, essa costura pra baixo, ó. Pro lado da manta, tá vendo? E o forrinho vai ficar aqui, ó. Forrinho com forrinho, ó. Parte do forro, tá vendo, ó. Aí você só lembra de jogar essa costura aqui pro lado da manta. E aí a gente faz o pêsseponto, ó. Ó, deixa a agulha ali abaixada. Levanta aqui, ó, e vai jogando aqui a costura pro lado da manta. Ó. Olha aí, gente. Que linda que já tá ficando. E a alcinha, já passei a costura aqui. Agora eu vou dobrar, tá vendo? Olha. E a gente vai, ó, levanta aqui o forrinho, tá? E vou costurar ele aqui, ó. Deixa eu só ver o lado que vai ficar legal, gente. Ó, vou virar ele aqui, ó. Porque tem uma estampa. Tá vendo? Ó, essa estampinha aqui. Aí eu vou colocar ele aqui, ó. Vou passar um pouquinho. Tá vendo? Bem rente aqui com a costura. Aí ele vai ficar assim. Aí eu levanto aqui o forro. Tá vendo? Da parte de trás. E vou passar uma costurinha de segurança. Como eu falei, essa alcinha aqui, quem quiser ela menorzinha ou maior, fica a gosto aí de cada um, né? Olha, ela ficou assim, tá vendo? Ó, que depois na hora de virar ela vai ficar assim. Agora a gente vai pegar, ó, frente com frente da parte principal. Pra gente fechar a nossa necessaire. Eu vou pegar ali uns grampinhos, gente, que eu gosto de trabalhar com um grampinho prendedor aqui nessa hora. Olha aí. Aí a gente vem aqui, né? Frente com frente da parte principal. Deixa aqui bem certinho. E vou colocar aqui, olha, esses grampinhos. Que é aquele de cabelo que eu uso, né? Vocês que me acompanham aí já sabem que eu uso esses daqui. Ó, deixa aqui bem alinhado. Joga aqui a alcinha aqui pro lado de dentro, né, ó. Esse pedaço aqui depois a gente corta, tá? Não se preocupem. Olha aí, meus amores, tudo alfinetado. Agora a gente vai passar a costura aqui, pezinho de máquina em toda a volta aqui não, né? Da caixinha de leite não. Aqui e aqui, ó. A gente vai passar a costura, tá? E aqui na parte do forro a gente vai deixar uma abertura aqui nessa parte. Uma abertura boa que dê pra gente desvirar, né? Sem dificuldade. E uns quatro dedos, mais ou menos, aqui assim, ó. Aí essa parte começa com retrocesso, termina com retrocesso. E aqui também, retrocesso, retrocesso. Tá? Em toda a volta. A gente faz isso. Alinhando bem aqui. Tá, ó. Deixando bem alinhadinho aqui essa parte. Porque depois ele, se ficar fora, ele fica meio feio. Tá? Começa por aqui pela manta. Então, vamos aqui na nossa costurinha. Olha aí, gente. Costuramos, então. Tá vendo? A abertura aqui na parte do forro ficou aqui, ó. Não esquece do retrocesso, tá? Pra começar e terminar a costura. Agora eu vou cortar esse excesso aqui da alcinha. Ó. Vamos cortar. E agora a gente vai fechar as caixinhas de leite. E outro detalhe também bem legal dessa necessaire. É que a gente vai fazer o forrinho preso. Eu já tenho aqui uma necessaire ensinando a fazer o forrinho preso. Mas eu vou ensinar aqui pra vocês, ó. De novo. É, vamos colocar a costura com costura. Aqui. Vou prender. Eu gosto de usar esses grampinhos aqui. Ó. Quem quiser já pode passar uma costura aqui primeiro. Que eu gosto, tá? Pra depois prender a parte do forro. Então, a gente vai fazer isso aqui na parte da manta primeiro, ó. Faz isso. Tá? Eu acho mais fácil. Porque quem tá começando, gente, aí às vezes não consegue, desiste, né? Então, eu tô ensinando de um jeito bem legal. Aí a gente fecha aqui primeiro. Passa a costura aqui primeiro. Pra depois a gente passar aqui no forro. Então, vamos lá, ó. Ó. Passei a costura aqui. Aí aqui na parte do forro, eu venho, abro aqui, ó. A caixinha de leite. Alinho aqui. Vou alfinetar. Quem quiser pode passar uma costurinha aqui de segurança já, né? Quem não quiser, vem aqui, ó. Desse mesmo jeito aqui, tá vendo, ó. Do jeito que tá a caixinha de leite. Eu venho aqui, ó. Acerto ela aqui. E jogo ela junto com essa aqui, ó. Tá vendo? Dessa forma. Vou prender aqui. Ó. Bem certinho. Que aí o forrinho vai ficar preso aqui, gente. Vai ficar bem legal esse jeito. Aí esse outro lado, a gente vai fazer a mesma coisa, ó. Reparem que fica meio estranho, né? Mas aí você dá uma amassadinha nele aqui, ó. Amassa aqui um pouquinho que vai ficar super fácil pra costurar. Acerta bem aqui. Ó. Vou alfinetar pra ele não sair aqui do lugar. Tá vendo? Aí você joga aqui assim, ó. Em cima. Ó. Deixa ele bem certinho e joga aqui, ó. Tá vendo? Ele vai ficar assim meio estranho, né, gente? Ó. Mas é um jeito bem legal que fica aí pra deixar o forrinho preso. Ó. Ele vai ficar assim. Tá vendo que essa parte que tá abertura, que é por onde a gente vai desvirar. Então, ó. Ele ficou assim, ó. Parecendo um negócio estranho. Mas depois vocês vão ver. Aí agora a gente passa a costura aqui e aqui. Depois a gente vai desvirar por aqui, ó. Tá bom? É bem legal de fazer, gente. Essa necessaire com o forrinho preso. Aí vai ajeitando aqui, ó. Empurrando, tá? Tirando os grampinhos. Olha aí, gente. Aí ficou desse jeitinho aqui a nossa necessaire, né, ó. Com o forrinho preso aqui na parte principal. Aí vocês vão ver que vai ficar desse jeitinho aqui, ó. Tá vendo? Aí a abertura tá aqui. E a gente vem e desvira por aqui, ó. Tá? Desvira aqui, ó. Depois você abre o zíper aqui, ó. Tá vendo? O zíper. Abertura do zíper. A gente vai desvirando com cuidado. Olha aí. Agora eu vou vir aqui no forrinho, ó. E vou passar uma costura aqui na máquina mesmo. Quem quiser pode fazer a costurinha aí, pontinho invisível na mão. Eu já falei pra vocês, né? Mas eu vou passar na máquina, ó. Costurei, então, o forrinho aqui embaixo, né? Olha, gente. Que legal que fica essa necessaire com o forrinho preso. Agora, pra dar um detalhe mais legal aqui no cursor, eu tenho aqui, olha, esses coraçõezinhos. Tá vendo? Essas miçanguinhas de coração. Tenho esse aqui de estrelinha pra gente colocar o detalhe aqui no zíper. Aí eu tenho também, olha, esse cordãozinho. Eu não sei se eu coloco esse prata. Ele não vai combinar muito prata, né? Eu não tenho rosa, gente. Esse aqui é um fio de cetim. Vou colocar esse daqui, ó. Vai combinar mais, né? Vou tirar essa parte aqui só do rosa. Porque eu queria colocar só rosa, mas eu não tenho. Então, eu vou colocar aqui assim, ó. Ó, essa parte rosa aqui, tá vendo? Aí eu vou fazer assim. Vou colocar a miçanguinha aqui. Selar a pontinha, porque aí vai ficar mais fácil. Vou colocar aqui uma estrelinha e uma... Olha, entrou, gente, ó. Uma estrelinha e um coraçãozinho. De um lado uma estrelinha, do outro coraçãozinho. Vou fazer aqui, ó. Um nozinho. Ó, ficou assim. Aí eu venho aqui no zíper, né? No cursor. Passa as duas perninhas aqui, ó. Olha aí, meus amores. Coloquei aqui, então, olha. O detalhe no cursor. E eu vou passar a altura pra vocês, né? Que vocês sempre me perguntam a altura que ficou. Olha, ela ficou aqui, gente, ó. Com 15 centímetros de altura. E a largura aqui nessa parte aqui de cima. Olha, 23, ó. 23 de largura, tá? A caixinha de leite aqui ficou com 9 centímetros, ó. 9 centímetros. E aqui, deixa eu ver, gente. 14 centímetros aqui, ó. Tá? Desse lado aqui, ó. Tá bom? Espero aí que você tenha gostado. Com várias dicas, né, gente? Essa necessaire, a dica aí, ó. Bem legal do zíper aqui, desse acabamento aqui do zíper. Que ficou muito legal. Um acabamento muito bonito, né? Dos dois lados. O detalhe aí do forrinho, que não fica a costura aparecendo aqui nessa parte. A parte aqui do forro preso, né? Com a parte principal, que aí não fica soltando. Quando você pegar alguma coisa, ele não vai ficar soltando. O forrinho vindo pra cima, ó. O forrinho preso. Bem bonita. Eu espero muito aí que você tenha gostado dessa aulinha de hoje. Dessa necessaire, que eu achei muito linda. Com várias dicas aí, né, gente? Várias dicas super úteis aí. Pro nosso, pros nossos trabalhinhos, né? Pras nossas peças aí ficarem mais fáceis de costurar. E mais bonita também. Deixa aí nos comentários pra eu saber o que você achou dessa linda necessaire. E agora também, né? Como é feito aí do tecidinho da Barbie. Vai vender rapidinho. Com certeza. Meus amores, espero que você tenha gostado. Um grande beijo. Fiquem com Deus. E eu aguardo você no próximo vídeo. Beijão e até lá.